Vamos lá, leitores! Alegria! Se você quiser saber o que eu li em janeiro Já vai deixando o seu like Pois sei que não é grosseiro Pois sei que não é grosseiro Se inscreve aqui! Pois sei que não é grosseiro Muito obrigada! Pois sei que não é grosseiro É aqui que a gente lê Oi, oi, meus queridos! Como vocês estão neste dia? Pra você que não me conhece, eu sou a Thammy de Carve E você está no Misturinho Literário Como vocês já viram aí no título O vídeo de hoje vai ser sobre as minhas leituras do mês de janeiro But, antes da gente conferir então quais foram este livro Eu gostaria de saber se a sua pessoa já é inscrito nesse canal Por favor, já vai se inscrevendo Deixa o seu like também Deixa o fome gerado, sinal de fumaça para a minha pessoa aqui também Muito agradecida por eu ficar Uma coisa muito importante é que vocês me sigam lá no meu Instagram Porque por lá eu sempre fico mais próxima pelos stories Nas postagens até que eu estou um pouco, né? Enfim Mas nos stories eu sempre estou lá Botando quais estão sendo as minhas leituras Enfim, as pessoas acompanham a minha vida em tempo real Queria eu hoje estar falando sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro Mas a camisinha leu um total de zero livros em fevereiro Sim, meus queridos, não li nenhum livro Na verdade, assim, eu li, mas não concluí nenhum Então, assim, não tem porquê falarmos sobre as leituras de fevereiro, né? Você está no negócio do incompleto Então vai ser só somente sobre as minhas leituras de janeiro Também foram poucas esse ano Eu estou começando, assim, bem lentamente, assim, sabe? Mas a gente está na fé É importante a gente não deixar de ler De primeira leitura, meus queridos Então, o que temos aqui é o Partidas e Chegadas Da autora Trish Doller Este livro aqui, ele é um lançamento da Faro E, gente, esse livro eu descobri que era tudo que eu precisava E as coisas que eu pensava que eu não precisava Eu descobri que eu precisava quando eu li esse livro Cara, que livro incrível Que história magnífica Sério, muito bem escrita Tem dissecação dele lá no Instagram E, gente, que chuchu beleza esse livro Os personagens, eu me prendi muito a eles Basicamente aqui a gente vai conhecer a Ana Que ela é noiva do Ben E eles estão lá, um casal muito apaixonado um pelo outro Mas a gente já inicia aqui o livro Sabendo que o Ben, ele abreviou a sua vida A gente vai acompanhar a Ana em todo esse processo de luto Em todo esse processo de perda Também de autoconhecimento Eles tinham programado uma viagem Onde seria através do barco dele Onde eles viajariam por vários lugares E eles tinham programado E aí a Ana hoje se encontra sem ele Com essa viagem aí Que acabou de ser notificada pelo celular dela Que tocou Então ela tá revivendo tudo isso E tentando entender Na verdade a gente vê que ela fica muito perdida Depois que o Ben, ele parte Mas também no decorrer A gente vai vendo também Que ele era como uma âncora pra ela Por causa que ela era uma mulher A gente vai vendo esse potencial dela aqui No decorrer das páginas Que gosta muito da vida Que gosta de aventuras Que gosta de viver e aproveitar a vida E a gente vê que quando ela estava com o Ben Era bem diferente E ela tinha se perdido nesse relacionamento Ela tinha se mesclado Se fundido ao Ben E ele tinha sido como que uma âncora pra ela Onde ela não conseguia romper Por causa que sempre ela tinha que ver Como ele estava Ele estava sempre triste Sempre pra cabisbaixo E aí ela tentava alegrar Tentava fazer Mas aí ela foi percebendo Que não tem como a gente ser o bastante A gente nunca vai ser o bastante pra ninguém Não adianta a gente colocar esse pato Nas nossas costas A vida das pessoas não depende da gente Entendeu? Enfim, ele estava doente E ele tinha essa doença e tal Isso não podemos negar Mas acho que não daria pra ela fazer nada Que fizesse com que ele, sabe Saisse dessa Se ele mesmo não quisesse Acontece que essa viagem, gente Ela vai reservar muitas surpresas pra Ana Tanto de auto-descoberta Quanto, enfim Coisas do coração Esse lado emocional dela Mas eu achei assim Um livro muito incrível O começo dele aqui Eu achei espetacular Aqui uma frase A cura para qualquer coisa Está na água salgada As lágrimas O suor Ou o mar Tudo a ver Esse livro aqui Essa frase com o livro E foi incrível Outro personagem super forte Vai aparecer um outro personagem Gente Que o Senhor Jesus amado É o meu crush literário Sério Se eu não tinha tido Nenhum crush Depois do Mr. Darcy O Minnie Vai ser aí Então O meu crush literário Da vida Porque cara Que cara Ai gente Que história Pode parecer meio clichê Mas até Eu chegar no Finalmente ali Eu não sabia o que iria acontecer Sabe Então assim Por mais que me apontasse Para alguma coisa Mas eu também pensava Que a autora ia por outra coisa Por outro viés Sei lá E ele me pegou em cheio Assim Foi uma leitura deliciosa Eu amei demais Então se vocês gostam de drama De busca De autoconhecimento De tirar a página E construir novos capítulos Cara Cai de cabeça Nesse livro aqui Partidas e Chegadas É um livro incrível Que assim Sério Arrebatou meu coração Ele foi 5 estrelas Obviamente 5 favoritados Então assim Gente Só leiam O segundo livro Meus queridos Que eu li no mês de janeiro Foi o livro Coragem é agir com o coração Do Fred O'Bone Ele consegue assim Me tocar de maneiras Muito positivas Assim Sabe Mas esse livro aqui Especificamente Eu dei 3.9 de estrelas Pra ele Ele foi um livro bom Foi um livro assim Que eu cheguei a marcar Cheguei a ter Enfim Alguns insights Algumas coisas No decorrer Aqui ó Mas no geral assim Ele não foi um livro assim Que ele pegou Avassaladoramente Sabe É um livro que então Ele vai falar sobre coragem Sobre essa questão Da gente romper Com a nossa zona de conforto E que algo seja doloroso A priori No futuro A gente vai entender Que aquilo ali Foi a melhor decisão E que a gente não saberia E não teria Conhecimento desse outro caminho Se a gente não tivesse trilhado Não tivesse voltado atrás E mudado a nossa rota Sabe Ele vai falar também Sobre a vulnerabilidade E o quanto que a gente Tenta ofuscar essa vulnerabilidade Sabe A gente tenta se colocar Numa carcaça Enfim Numa couraça Eu tava apresentando aqui na palavra Numa couraça Assim sabe Que realmente Nos blinde disso Sabe Porque na verdade A gente acha Que quando a gente tá sendo vulnerável A gente tá sendo fraco Mas o negócio da vulnerabilidade É esse estar com os foros abertos Para receber aquilo que é a vida Enfim Aquilo que o universo Como ele fala aqui Tem pra gente Mas pra quem é cristão como eu A gente sabe que Tudo isso parte de Deus E a vida E tudo isso Ela se dá no processo E esse processo Você faz caminhando E faz nesse movimento E é movimentando Que você gera E você engrena ali De fato Aquela engrenagem da vida Acho que ficou meio redundante Mas enfim Mas é que você põe pra funcionar Você age A vida reage E vai nesse bate e volta Nessa partida Meio que de ping pong Então Foi um livro que eu gostei muito Assim sabe Só que assim Eu não sei É porque Vocês sabem aqui Quem me acompanha Que só a gente sabe o que sente Foi um livro assim Que sei lá Acho que todos os livros dele Foi o melhor Disparadamente Mas tá aí Pra quem gosta desse livro De textos E reflexões sobre a vida Sobre o universo interno Do ser humano Enfim Todo esse lado nosso Intrínseco Esse cerne Da humanidade É uma boa aposta Fred O'Bone O penúltimo livro Meus queridos Que eu li E eu li ele em e-book But Eu recebi Esse livro aqui de presente Que num outro vídeo Que vai ter no canal Vocês vão ver Outros livros também Que chegaram novos por aqui Mas então Foi o Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus Do autor Evandro Afonso Ferreira Como eu falei Esse livro aqui Eu li em e-book Mais precisamente Pelo que no Unlimited E ele faz parte Da trilogia Do desespero É de um autor Que eu não conhecia Esse Evandro Afonso Ferreira Nunca tinha escutado falar Mas quando eu vi Esse título Eu falei assim Peraí Eu não sei gente Eu sou sempre Fisgada Por esse tipo de título Sabe A minha mãe se matou Sem dizer adeus Eu sou veneno alcoólico Falei assim Vou ler Eu recebi de presente De aniversário Da minha amiga Gabi Ela também tem uma página Lá no Instagram Voltada pra literatura Leituralandia Eu vou deixar aqui O arroba dela Pra que vocês possam lá Segui-la E ela me mandou um outro livro Só que vocês vão saber No próximo vídeo Não E aí eu tenho que até Passar as marcações Para o livro físico E sério Gente Foi um livro Incrível 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 Claro que não é um livro Pra todo mundo É um livro que pode Disparar gatilho Nas pessoas Mas foi um livro Assim Que Cara Porque eu sou cria Do romantismo Entendeu Então eu gosto Do negócio Do negócio Da angústia Do negócio Da sofrência Do negócio Da imersão Na sarjeta Da vida No fundo O ser humano Pode ir Eu gosto de imergir Nesse tipo de coisa E aqui então A gente vai conhecer Um personagem Que hoje ele tem Se não me engano Na faixa dos 80 anos Acho que ele tem 80 anos Mesmo E a gente não sabe O nome dele Ou eu não peguei O nome dele E aí esse personagem Ele tá numa espécie De confeitaria E ele sempre vai ali Então observando as pessoas Ele na verdade Ele tá com o intuito De também abreviar Sua vida Assim como foi sua mãe Ele sempre teve Essa coisa De ser escritor E aí ele quer então Como última ação Da sua vida Ele quer então Escrever esse livro E ele vai escrever então Sobre essas percepções Que ele vê ali Das pessoas E também as percepções próprias A gente vai ter ali Um flashback ali O tempo todo A cada capítulo Da infância dele Então a gente vai ver aí Então Toda a decadência Que a mãe dele Estava inserida Assim sabe Era uma mãe Que ela era alcoólatra E ela tinha problemas Com o marido O marido dela Batia nela Então assim Era um ambiente Assim o familiar Bem hostil Bem tóxico E isso trouxe Muitos agravos Pra ele né Não só a morte em si A mãe No caso aqui Que realmente Ela não se despediu dele Então como que Isso afetou E reverberou Até então A fase adulta dele Até a velhice No momento que a mãe dele Infelizmente Ela se matou Ele ficou ali Aos cuidados do pai Aos cuidados do pai Porque de paterno Ele não tinha nada Era um pai totalmente omisso Que sei lá Não ligava pra esse filho A gente vê ali Um personagem que não tem amigos Não tem família Não tem pessoas Não tem elo Com ninguém É um personagem que vive Por si só E o tempo todo Ele repete ali O quanto a vida é ruim Só vê o lado negativo É um cara que tem Fortes traços nilistas Então é uma pessoa assim Que não acredita Não vê perspectiva Não tem esperança na vida Parece que eu tô falando aqui Parece que assim Meu Deus do céu Depressa total E é Depressa total Gente Eu vou ser sincera com vocês Mas Ver aqui esse personagem Desse jeito aqui Ele me fez enxergar Aquilo que eu não quero É algo assim Que o ser humano É tendencioso a isso né Se a gente não cuida Muitas vezes as pessoas Que já tiveram Que passaram por algum Processo de depressão Ou qualquer outra coisa Do tipo Ansiedade Sei lá Qualquer coisa Tem muito gatilho Quanto a isso E é como alguém Que sofreu com alcoolismo Por exemplo né É uma pessoa assim Que o tempo todo Vai ter que ficar se policiando Pra que não caia Nesse livro novamente A mesma coisa é com A depressão Com essas coisas Aqui tem muita analogia Aqui tem muito Fluxo de consciência É um livro assim Pra você ficar o tempo todo Atento Talvez você não vai entender Muita coisa Tem muita coisa Talvez ali de um realismo mágico As figuras apocalípticas Tem ali também Tem ali muito pessoal Da literatura mesmo Como o Virginia Woolf Como o Dorian Gray O queridíssimo Maravilhoso Augusto dos Anjos Que também é um dos meus Poetas preferidos da vida Foi mencionado aqui Meio que indiretamente Mas eu fiquei muito feliz Quando eu consegui captar Que ele tinha sido mencionado aqui Então você vai vendo assim Que são todos os personagens São todos os autores E tem também esse punho Então assim É nisso aqui que ele se espelha É só isso que ele vê Deixa eu só pegar aqui Um trechinho pra vocês Gente aqui no Kindle Pra vocês entenderem um pouquinho Da melancolia Sou o próprio artesão Perfeiçoei-me na tristeza A solidão é também De minha própria autoria Conjunto da obra É desanimador É nesse nível aqui O negócio assim Mas tem uma beleza Tem uma certa beleza assim Sabe No escrito dele Fim de uma trajetória De uma vida amorfa Quase oito décadas De inutilidade absoluta Tempo todo Vivendo num limbo próprio Vegetando-me nesse recanto Esconso entre a vida E a morte Assim Quem é cria de romantismo Vai gostar Vai gostar Vai por mim Se você é cria de romantismo Não tem nada de negócio De gatilho Enfim Quanto a isso Esse tipo de tema Cai de cabeça E o último livro Meuscritos Mas não menos importante É o Aos Perdidos com o Amor Da autora Bridget Bridget Kennedy Devo estar falando errado Com certeza Vocês podem ver Eu li ele em e-book E gente 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 Que livro lindo Gente Que livro lindo Que livro mais encantador Que personagens Eu comprei tudo Cara Tipo assim Eu fiquei com o pé atrás E falei assim Ai É adolescente Entendeu Não curto histórias Mais com adolescentes Mas cara Eles foram tão bem construídos De uma maneira assim Tão Tão crível Que eu falei assim Meu Deus do céu Eu comprei a história assim Desde o primeiro momento A gente vai conhecer Eu não vou Eu não vou lembrar gente Eu não vou lembrar Peraí Deixa eu Peraí A Juliet Então é a nossa personagem principal Que ela está no ensino médio E ela infelizmente Ela perdeu sua mãe A mãe dela Era tipo uma fotógrafa Aquela de documentar a guerra Essas coisas assim Então Ela tinha um amor muito grande Por essa mãe Obviamente E ela se inspirava muito Nessa mãe Por conta dessa questão Da fotografia E tudo mais E por conta de O quão importante Era a profissão da mãe Tudo Os feitos que ela Tinha realizado Ao longo da vida E ela se vê então Assim A mãe com este luto E ela está assim Tentando superar Mas ela não está conseguindo Ela está se afundando Na depressão Em relação com o pai dela Também Ficou meio conturbada Meio abalada também Por conta disso Todos sofreram Por causa dessa perda Acontece então Que a Juliette Ela sempre vai visitar A mãe dela Ela começa então A escrever cartas Se eu não me engano Gente É que já faz um tempo A pessoa aqui tem Negócio da falha Memoral O professor na verdade Falou para poder Escrever em cartas Alguém que já tinha ido Ou para alguém Que tenha sido muito importante Para essa pessoa E tal E aí ela então Começa a escrever As cartas dela Para a mãe E ela começa a deixar Lá no cemitério Paralelamente a isso Temos quem? Declan Murphy Declan Murphy É aquele cara bad boy Que ninguém gosta É o cara voaceiro Ele então Ele está cumprindo Tipo uma Né? Né? Pena Serviço comunitário Por causa que ele é menor de idade E tal Então ele está cumprindo Pena e tal E aí vai Acontece que Ele vai encontrar A carta Né? Da Juliet E ele vai abrir Essa carta Né? Ele está ali limpando Ali o cemitério E tal Fica muito tocado Por aquela carta ali E tal E acontece que ele vai Responde A carta Ele escreve lá Me deixa uma resposta Para a carta E aí começa O Tchananã das coisas Paralelamente a isso Eles estudam na mesma escola E eles se odeiam Claro Ele tem essa fama Toda Essa imagem De má Pessoa De mau caráter E eles começam a conversar Gente E aí cada um tem As suas fraquezas Dibilidades E eles vão conversando Eu não vou ficar falando Mais nada Porque assim Enfim É uma história Muito bonita E de recomeço E de Tem uns plot Gente No final Eu não estava esperando Gente Plot Nesse livro aqui De romance Não estava esperando Achei tudo Lembrou muito Cartas de amor aos mortos Eu não sei se alguma De vocês já leram Mas me lembrou muito Esse livro Que é também de cartas E que é questão de luto Só que nem cartas de amor aos mortos A protagonista Tinha perdido a irmã E gente Como que Assim Sabe Como que Duas pessoas Tidas como perdidas Assim Sabe Elas vão Dar seus pulos Dar seus jeitos Ali Vai construir uma história Incrível Eu gostei Demais Os personagens secundários Também São incríveis Também O amigo do Diclan É um fofo Muito legal Também Ele fala É aquele personagem Que você queria Realmente tê-lo Como amigo Então É esse personagem Lá E eu descobri Que tem um outro livro Que vai se tratar Desse personagem secundário Acho que Ou foi porque Ele foi muito querido Pelos fãs A autora Já tinha mesmo Essa coisa na mente De fazer uma história A parte Só contando Então aí A história desse personagem Que aqui é secundário Por mais que tenha essa coisa assim De adolescente Já vai por mim Gente Que história bem construída Assim sabe Nossa Eu amei demais Muito gostosa Amei cada parte Assim sabe Com certeza Eu dei Cadê Cinco estrelas Favoritadíssimo Peguem essa indicação aqui Se vocês gostam Desse tipo de história Magnífico Magnífico Muito, muito bom Então é isso meus queridos Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Como eu falei no começo do vídeo Deixe nas chumaças aqui Deixe seu like também E como eu sempre digo Se você gostou Compartilha com seus amigos Com a família E se você não gostou também Compartilhe com aquelas pessoas Que você não é tão amiga assim Quem sabe aproveite esse momento Para poder quebrar essa ilumidade Um beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau